Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu quero declarar que todo o ataque espiritual contra a sua vida, contra o seu corpo, contra a sua vida espiritual, sua vida sentimental, a sua saúde, a sua família, a sua vida financeira, que todo o ataque do inimigo, todos os ataques espirituais caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Logo nesse momento, já para dar legalidade, eu quero que você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, a proteção de Deus está sobre a minha vida, escreve aí por favor, velha querida, seu primeiro nome e essa frase, a proteção de Deus está sobre a minha vida, declare, profetize, amém? Enquanto as ovelhas estão escrevendo, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez, essa oração que eu vou fazer hoje, nós estamos em uma campanha muito forte, mas o Espírito Santo falou, meu coração, que nessa noite eu faria uma oração para quebra de ataques espirituais, sabe por que você entrou aqui pela primeira vez, logo nessa oração? Porque Deus está vendo que está acontecendo ataques espirituais na tua vida e para te proteger, guardar, cuidar de você, Deus está trazendo você aqui hoje pela primeira vez, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que a partir de agora eu estou te adotando em oração, Deus não vai melhorar a tua vida, Deus muda, ele vai mudar a tua vida porque Deus é pai e é um pai de amor, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, eu só falo aqui sobre as coisas de Deus, eu quero direcionar você que você se inscreva no canal, é a única forma das minhas orações começarem a chegar no seu celular, é gratuito, tá bom? Você não paga nada, olha aqui abaixo, tá vendo aqui? Você verá a palavra inscrever-se, eu quero que você clique, quando você clicar ao lado você verá o símbolo de um sino, você clica também e por último você verá a opção todas, você clica, somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois na opção todas. Minhas ovelhas queridas e amadas, nessa noite eu quero fazer, eu estou aqui com o meu propósito né, da campanha de Daniel, minha caderneta, meu pedido de oração que eu estou orando com vocês todas as noites, mas nessa noite eu quero fazer uma oração, além da oração da campanha de Daniel, orar o Salmo 23, tem outra oração que eu vou fazer, que será junta com o Salmo 23, essas duas orações, o Salmo 23 e também a oração que é a oração mais poderosa da Bíblia, que é o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração específica para quebra de ataques espirituais, o Salmo 91 quebra os ataques espirituais, o Salmo 23 é um Salmo que traz mudança de cenário, dupla honra, prosperidade, um tempo de fartura, tá? Para quem está passando um tempo de humilhação, o Salmo 23 é um Salmo, é um Salmo que é o melhor Salmo para se orar, e nessa noite nós vamos orar esses dois Salmos juntos, e eu vou falar porquê. Eu senti de Deus que eu iria orar por filhos e filhas dele, que tem se apegado muito com o Senhor, mas o inimigo está furioso, o inimigo está furioso, está querendo soprar um vento forte, e tem muita gente aqui passando por ataques espirituais, só que vai cair por terra, não vai prevalecer, porque maior é Deus, maior é aquele que nós buscamos todos os dias, maior é aquele que nós oramos em nossa rotina espiritual. Sabe o que é ataques espirituais? Eu vou falar aqui só algumas coisas para você ter uma noção, você entender. A pessoa, ela está dormindo e do nada ela acorda de madrugada, do nada ela acorda, ela acorda e ela não sabe o que é. Naquele momento ali, ela está acordando, o próprio Deus está acordando ela para ela orar, porque, eu não sei se vocês sabem, já expliquei aqui, é ao redor de uma cama, ao redor de uma cama, onde acontece as maiores batalhas espirituais. Por isso que eu sempre ensino que as pessoas nunca devem dormir sem orar, por isso nós oramos sempre à meia-noite, porque a oração da meia-noite é a oração que quebra as grandes correntes, pessoas acordam do nada, ou então ela tem pesadelo, ela tem pesadelo caindo de algum lugar, isso é ataque espiritual. Existem sonhos que são sonhos normais, o fruto da imaginação normal, mas existem sonhos específicos que mostram que a pessoa está passando por ataques espirituais. Ainda mais você que está fazendo a campanha de Daniel, que eu sei que o inimigo está furioso com você, porque ele sabe que a sua vitória vai chegar. A pessoa dorme e sonha com dente, dente caindo, dente sangrando, dente podre, a pessoa sonha com sapo, cobra, a pessoa está sonhando com uma fera, como se fosse um animal, sabe, correndo atrás dela, isso representa ataque espiritual. A pessoa sonha com uma casa velha, uma casa sem telhado, cada sonho desse tem um significado espiritualmente falando. A pessoa sonhando com ratos, com cabelo caindo, tem gente que sonha com o cabelo caindo, mas tem gente que não é sonho, o cabelo cai de verdade, mulher passa o pente, todo o cabelo cai normalmente, só que a pessoa sabe quando está acontecendo algo fora do normal. Meu bispo, eu passo a mão, eu passo a mão, sai um tufo de cabelo, eu passo a mão, sai um tufo de cabelo. A pessoa, ela sempre teve saúde, ela começa a perder peso excessivamente, isso são ataques espirituais. A pessoa sente a dor, ela está sentindo a dor, aí ela vai no médico. Mas quando o médico faz exame, não aparece nada, porque é algo espiritual. E o que é espiritual nunca vai aparecer em um exame. Você entende? O casal que se ama, tem promessa, mas só vive brigando. De repente começaram a brigar. E aí briga, briga, briga e aí se separa. Aí quando se separa, sente saudade, quer voltar. E aí quando volta, briga de novo. Eu, inclusive, esses dias, eu estava, claro que eu não vou dizer aqui nomes, eu estava acompanhando um casal que me pediu oração e Deus me revelou uma obra de maldição. Porque a mulher, né, asseada, a mulher bem asseada, só que quando ele chegava perto dela, ele sentia um odor, só que só ele sentia, só ele sentia. As pessoas que estavam próximas, ninguém sentia nada, só ele. E ali Deus me revelou uma obra de maldição. E até Deus me mostrou tudo como foi feito. Eu entreguei para ela, falei o que aconteceu e ela ficou assim, meu Deus, eu falando, ela disse assim, é isso que está acontecendo. É isso realmente que está acontecendo. Então isso são ataques espirituais. São ataques espirituais. Tem gente que tudo está fechado. Todas as portas estão fechadas. Por mais que trabalhe, que tudo, que saia, nada está acontecendo. São ataques espirituais. Nessa noite eu senti no meu coração que eu preciso, na nossa campanha de Daniel, orar os dois salmos juntos. O salmo 23 e o salmo 91. Deus colocou meu coração, ovelha querida, que os 365 dias do ano de 2023, eu estaria orando o salmo 23, como eu estou fazendo todos os dias. Inclusive, estou aqui com a minha pulseira do salmo 23. Dá para você ver aí. O salmo 23 escrito, nada me faltará. Inclusive, quando eu for na sua cidade, quando eu for fazer a visita do profeta que você estiver, eu vou te presentear, que não é vendido. Eu vou presentear, porque tem ovelhas que perguntam. Estão perguntando já. Bispo, como é que faz para o senhor enviar? Quanto é? Não é nada. É um presente meu para as minhas ovelhas. É um propósito espiritual. Mas eu só entrego pessoalmente. É igual o propósito do carneio, que muitas ovelhas pedem para eu enviar ou não envio. Só pessoalmente. Então, esse é o ano do salmo 23. Mas eu oriento a você. Eu oriento a você. Todos os dias, não sei se você observou, eu coloco aqui, meio dia e sete, o salmo 91. É muito bom e importante que você ouça. Coloca no despertador do seu celular, meio dia e sete, ouvi o salmo 91. É muito bom que você ouça. É um salmo que todos os dias, pelo menos alguma vez, em algum momento do dia, as pessoas deveriam ouvir. Porque é um salmo que quebra os ataques espirituais do inimigo. Se você começar a ouvir sempre, você vai ver que tudo isso que eu falei, tem muito mais coisas que não dá tempo de eu falar aqui agora, que começarão a desaparecer da sua vida quando você começar a ouvir o salmo 91. O salmo 23, eu oro aqui nas orações. O salmo 91, você ouve, você e Deus, tá bom? Ou meio dia e sete, o horário que você puder. Mas é muito bom você ouvir todos os dias. Amém, ovelha querida? Nós vamos orar. A minha caderneta está aqui, a sua tá aí também. Então nós vamos orar. Eu tenho certeza que nosso Deus vai trazer vitória. Que todo e qualquer ataque espiritual contra a sua vida, sua saúde, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua família venha cair por terra. Eu sei que tem vitória chegando. Por isso o inimigo está revoltado e por isso o seu bispo vai fazer essas duas orações com você nessa noite, tá bom? Deixa eu só mandar o beijo e a bênção. O bispo está um pouco rouco hoje, né? Já amanheci rouco hoje. Deixa eu mandar só o beijo e a bênção para as ovelhas de alguma cidade que eu sempre estou mandando, tá? Hoje, tá ali aqui agora. Vou mandar para duas cidades, tá bom? Então, hoje o beijo e a bênção vai primeiro para a cidade de Belas. É isso mesmo, é Belas. E também para as ovelhas que moram na cidade de Ibicaraí. Então, as ovelhas que moram na cidade de Belas e de Ibicaraí. Um beijo e uma bênção. Deus abençoe vocês. Deus guarde, proteja. Receba o meu carinho, o meu abraço. E em breve eu creio que eu estarei fazendo a visita do profeta aí. E o nosso encontro será lindo. Falando em visita do profeta, só um recado às minhas ovelhas de Salvador. Que vão estar nos dias, serão três dias de inauguração. E quem é minha ovelha já viu, já viu como acontece? Às vezes o culto é nove da manhã, tem ovelha que chega um dia antes, ou chega de madrugada. Eu quero pedir às minhas ovelhas, por favor, ouça o seu bispo. Eu estou falando isso para o seu próprio bem. Eu quero pedir às minhas ovelhas que na inauguração da Igreja de Salvador não cheguem de madrugada. Porque a igreja, ela não fica mais dentro de um shopping, mas fica dentro dos portões do shopping. E o shopping tem um horário para abrir. Então, nós estamos vendo se pode abrir a partir das sete da manhã os portões do shopping para que as ovelhas entrem. Então, eu peço às minhas ovelhas. Você não pegou a senha? Não pegou? Então, espere. Não chegue de madrugada. Porque eu não vou ter como receber vocês pedir para abrir os portões, porque é um shopping. Então, esperem. Chegue lá a partir das sete horas. Você está com a sua senha? Pronto. Está certo? Por favor. Eu estou pedindo isso para o seu próprio bem. Porque eu fico com o coração apertado. Às vezes, quando é em um lugar, uma igreja normal, nós recebemos. Mas nessa igreja que é dentro, que está lá na mesma situação do shopping, é difícil. Porque tem normas, né? Tem normas de horário, porque é um shopping. Então, entendam. Tá bom? Mas o nosso encontro será lindo. Será sexta, sábado e domingo. E no dia 28, se eu não me engano, será em Brasília. Vai ser lindo o nosso encontro. Segunda-feira que vem, 20 horas, eu estou liberando as senhas para a visita do profeta em Brasília. Então, você que é de Brasília, já fique já na expectativa aí para retirar a senha. Tá bom? Antes de orar, eu quero ouvir um testemunho. Você que quer o WhatsApp para mandar o seu testemunho, anote aí. É 71 prefixo 99279594. 71 prefixo 99279594. Tá bom? Vamos ouvir aqui um testemunho. Vamos ouvir. Boa tarde, meu bispo querido. Sou Valdemar da cidade de Campina Grande, Paraíba. Paraíba. Eu quero dar o meu testemunho. Há um ano e três meses, eu dei entrada no pedido de revisão de benefício no INSS. E para a honra e glória do nosso Senhor. No dia 3, no terceiro dia da campanha de Daniel, eu recebi um e-mail dizendo que o meu pedido foi deferido para a honra e glória do nosso Senhor. Deus é bom. Amém. Tenho muito que agradecer só a Deus e a você que é um abençoado. Eu já te disse que te amo hoje. Eu também te amo, meu querido. Manda um abraço aí. Deixa eu mandar... Eu mesmo mando aqui. Um abraço para todas as minhas ovelhas da Paraíba. Olha, tem muitas ovelhas que me acompanham, mandam mensagem. Em breve eu quero estar aí com vocês. Vou levar de presente a pulseira do Salmo 23. Viu? Vamos ouvir só mais um. Boa tarde, bispo. Meu nome é Wesley. Falo aqui de São Paulo. São Paulo. Meu testemunho é relacionado à campanha de Daniel. Mês passado, estavam acontecendo muitas tribulações na minha vida. Aconteceu muita coisa. Estava desanimado, de cabeça baixa. mas eu pedi a Deus que me desse força, que arriesse a minha cabeça. Comecei com o Senhor agora, dia 1, né? Desse mês. Quando eu fui... Pedi a Deus que Ele me desse força, me desse uma visão relacionada à minha área sentimental e na minha área financeira também. Quando foi com o dia 9, agora, eu estava fazendo a oração da noite com o Senhor. Assim que terminou, assim que terminou, eu senti uma energia muito boa, muito positiva. Quando foi com 10 minutos depois, meu ex-patrão me mandou mensagem perguntando que se eu queria voltar a trabalhar com Ele. Entendeu? E deu tudo certo, graças a Deus, Bispo. Graças a Deus as suas orações. Primeiramente, a Deus e o Senhor. Glória a Deus. agradeço por tudo e agradeço minha mãe também por ela ter me mostrado essas orações. Já acompanho o Senhor já faz basicamente um ano e só tenho que agradecer. Que Deus te abençoe. E eu já te disse que te amo hoje, Bispo. Eu também te amo, meu querido. E maiores bênçãos virão para a sua vida, viu? Manda aí um beijo para a sua mamãe. Que Deus abençoe a vida dela também. Inclusive, você vê, né? Uma mãe, perdoe, colocou o filho na nossa corrente de oração e Deus tem abençoado a vida dele. Eu sinto de falar isso. Você que tem filho, você que tem filho, filha, é uma das melhores coisas que você faz é instruir, ensinar, escrevê-los aqui na corrente de oração porque Deus vai fazer a obra. Não é você obrigar eles a ouvirem a oração. Só escreva-os. Você que tem filhos, filhas e eles não são escritos, para um pouco hoje, peça, converse com eles. Diga para eles, eu quero que você se inscreva na minha corrente de oração. E quando você quiser ouvir a oração, você ouve. Pode ter certeza que assim como ele aqui, a mãe escreveu ele, ele está firme e forte, assim também serão os seus filhos. Eu sinto que Deus vai dar muitos livramentos aos filhos das minhas ovelhas queridas. Mas vocês têm que fazer isso, colocar os teus filhos debaixo da bênção, colocar eles aqui na corrente de oração e Deus vai fazer a obra. Assim como aconteceu aqui, que a mãe escreveu ele, está aqui, firme e forte, há um ano, assim também será com os seus filhos. Se tem algum filho ainda, tem ovelhas aqui que tem algum filho que não está escrito, escrito, eu quero que você pare, dê uma atenção a isso, porque nessa direção que eu estou dando, tem livramento. Escreve eles, ensina como é que se escreve, pede, e quem vai fazer a obra é Deus. Amém? Glória a Deus, ovelha querida. Seu bispo está rouco hoje, né? Mas é porque essa campanha de Daniel, eu não oro só aqui, né? Eu tenho um propósito com Deus de oração de uma em uma hora, então, puxa muito da minha voz, das minhas cordas vocais, da minha garganta, mas, estamos firmes e fortes. Com você orando por mim, nós vamos conseguir chegar até o fim. Nós vamos orar agora, primeiro o Salmo 23 e depois o Salmo 91. Amém? Você vai repetir essa oração. Coloca, pega a sua caderneta, a sua agenda, coloca aí perto, como eu estou colocando a minha aqui, coloca perto aí e nós vamos agora orar. Repita essas orações comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Repita agora comigo a poderosa oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola o meio-dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a sua tenda porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livra-lo-ei e o glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação pai eu quero nesse momento orar pela vida meu pai de cada um dos teus filhos e filhas as minhas ovelhas queridas e quero pedir senhor que todos os ataques espirituais que estiverem meu pai acontecendo na vida deles no corpo na saúde na área sentimental na área financeira na área familiar em qualquer área dessa vida que caia por terra que bate em retirada eu sei meu pai que o inimigo está furioso porque nós estamos em uma campanha de oração muito forte e eu creio que assim como Daniel orou e o senhor enviou teu anjo para levar resposta assim também pai será com a nossa vida com a vida do teu filho da tua filha e eu acredito que muitas bênçãos serão contadas para a glória do senhor eu declaro pai debaixo da bênção do poderoso salmo 23 e da poderosa oração do salmo 91 eu declaro bênção prosperidade dupla honra e todo o ataque do inimigo cai por terra em nome do senhor Jesus diga eu creio eu tomo posse ore assim comigo pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga glória a Deus amém ovelha querida estamos chegando já está próximo do final da nossa campanha e eu creio que Deus tem grandes vitórias para a nossa vida eu quero que você antes de você sair você clique em compartilhar eu peço que você repasse essa oração essa luz para 23 pessoas e olha a direção que o seu bispo está dando todos que estão aqui que tem filhos e filhas que não estão aqui dê uma atenção a isso que eu estou falando tragam eles para a nossa corrente de oração ainda hoje tem livramento no que eu estou falando aqui tem livramento nessa direção que Deus está dando escreva-os ou ensine-os a se inscreverem ainda hoje eu quero que a oração chegue no celular deles amém você e sua casa estarão debaixo da bênção e da proteção do Senhor ovelha querida eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida que Deus te abençoe